Boa noite a todos, é um prazer estar novamente com vocês, essa casa que também é minha, que eu também sou corretora de imóveis, muito obrigada pela presença de todos vocês. Na verdade, esse encontro só tem a acrescentar para mim e para vocês, com certeza para nós todos, por quê? Porque a gente, quando se encontra, a gente amplia os nossos horizontes, a gente amplia as nossas possibilidades. E hoje, para o corretor de imóveis, o mercado imobiliário está provocando bastante ações proativas e bastante ações nossas, criativas, para que a gente desenvolva e mantenha o nosso trabalho cada vez mais promissor e cada vez com mais recurso e mais sucesso para nós. Então, por que tratar da Rode Patrimonial com o corretor de imóveis? Por quê? Porque o corretor de imóveis vende imóveis rurais e urbanos. Porque o corretor de imóveis, ele precisa que os investidores continuem interessados na compra e na venda dos imóveis rurais e urbanos. A partir de um certo tempo, nós passamos a ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque os nossos clientes começaram a ficar arredios no investimento imobiliário por conta de vários fatores. Por conta de preço, por conta da política econômica do país e, principalmente, por conta da tributação. Nós temos uma tributação pesada para um investidor que aposta no mercado imobiliário como uma forma de fazer uma garantia de futuro, uma renda extra de futuro, a chamada renda passiva. Ou seja, eu trabalho, construo um patrimônio, esse patrimônio começa a me gerar recursos, e aí eu passivamente, tranquilamente, começo a obter os frutos desse patrimônio, dessa riqueza que eu construí. Então, por que o corretor de imóveis precisa saber de Rode Patrimonial? Porque ele pode resgatar aquele investidor que, de repente, passou a se desinteressar pelo mercado imobiliário, por conta do próprio mercado, ou por conta da tributação, ou até mesmo por conta das duas situações. Então, o que eu quero passar para vocês hoje é muito mais provocativo do que de ensinamento. Porque não tem como nós esgotarmos um assunto que exige uma multiplicidade de profissionais para que ele seja feito corretamente em uma hora. Mas eu quero provocar vocês para ter em mente que existem possibilidades legais, possibilidades consolidadas, já testadas, de que o planejamento patrimonial é o futuro, é preciso de ser feito, e é preciso de ser feito hoje para que as pessoas tenham controle sobre essa riqueza que arduamente constrói, que tão dificilmente constrói. Então, nós vamos falar sobre uma situação em que a riqueza foi construída pelo agronegócio. Então, nós vamos falar de uma riqueza que chegou e que vai ficar, porque o nosso país é um país essencialmente agrícola. Então, os agricultores no nosso país são grandes investidores e ainda não foram alcançados por essa turbulência toda do mercado. Ainda os agricultores conseguiram transitar por essa turbulência econômica de uma forma mais tranquila, menos tumultuada, digamos. E a expansão desse agronegócio possibilitou que os fazendeiros multiplicassem as suas riquezas, multiplicassem os seus investimentos. E existe uma diferença muito grande entre manter um investimento na pessoa física e manter um investimento na pessoa jurídica. A diferença é tão grande que, ao final, nós vamos ver que os investimentos e a riqueza realmente têm todo o amparo de um arcabouço legal e comercial para estimular a pessoa jurídica, a gerar empregos, a ser mais planejado, porque a pessoa jurídica realmente faz planejamentos. Então, no patrimônio da pessoa física, não existe proteção a esse patrimônio. Por quê? Porque as obrigações contraídas pelas pessoas físicas, essas obrigações, elas são respondidas pelo patrimônio que as pessoas físicas adquirem e acumulam. Então, a pessoa física, qualquer das obrigações que ela possa arcar, ela vai sempre responder com o patrimônio pessoal, patrimônio ligado ao seu CPF. Então, a pessoa física responde ilimitadamente pelo patrimônio que ela tem. Ou seja, esgota-se o patrimônio para que as obrigações sejam cumpridas. Os bens particulares, então, respondem pela totalidade das obrigações. O patrimônio da pessoa jurídica é diferente. Por quê? Porque o patrimônio da pessoa jurídica é isolado da pessoa física e os sócios respondem limitadamente à razão das suas cotas sociais. Então, o sócio responde pelo capital social integralizado. O capital social é que limita a obrigação do investidor pessoa jurídica. Esse investidor pessoa jurídica precisava de ter esse amparo na lei para que ele também se arriscasse ao mercado, se arriscasse a investir. Por isso, ele tem esse limite nas suas obrigações. As obrigações ficam, então, limitadas às cotas sociais. E elas são garantidas por essas cotas sociais. Qualquer obrigação de uma pessoa jurídica vai ser sempre sanada pelo patrimônio que essa pessoa jurídica tem, possui. Limitado às cotas sociais da pessoa jurídica. Ah, mas tem a história da desconsideração da personalidade jurídica, não tem? Que todo mundo já escutou, que todo mundo já viu, que desconsiderou-se a personalidade jurídica e o Tribunal de Justiça e o Judiciário e o Tribunal do Regional do Trabalho se arvorou naquele patrimônio que era da pessoa física. Então, desconsiderou a personalidade jurídica e alcançou o patrimônio da pessoa física para responder uma obrigação, por exemplo, trabalhista, por exemplo, tributária. Então, o planejamento vai fazer com que todo esse risco seja calculado e seja medido para que nem a pessoa física e nem a pessoa jurídica possa ser alcançada em planejamento bem feito. Então, é preciso de ter um ambiente para que isso ocorra. O patrimônio da pessoa física, então, não garante a continuidade dos negócios. Por quê? Eu sou fazendeiro, eu tenho mil hectares, tenho uma produção gigante e eu não tenho garantia de que aquele meu patrimônio vai ser conduzido com a mesma propriedade e vai ser transmitido de geração a geração. Por quê? Porque a forma que eu trabalho pode não ser a mesma que os meus descendentes trabalhem. Pode ser que eu não tenha nenhum descendente que tenha habilidade e interesse para aquele tipo de trabalho. Eu também, no inventário, quando eu vou fazer um inventário de um fazendeiro, nesse inventário eu vou ter custas para a divisão desse inventário que também vão ser muito caras como pessoa física. Quando eu faço um inventário de uma pessoa física, eu tenho essencialmente, diretamente, custos de honorários de advogado para fazer esse inventário. Esse inventário pode ser judicial ou extrajudicial, eu vou ter custas de 1% sobre o valor daquele patrimônio. Eu tenho mais custas de 4% de TCMD, de Imposto de Transmissão Causa-Mortes, não é isso? E tenho ainda os emolumentos de cartório que preciso pagar para que eu faça toda a regularização daquele patrimônio para os herdeiros no inventário. Se eu, nesse inventário, faço a sucessão de acordo com o Código Civil, eu ainda tenho mais um outro ingrediente que faz com que seja desestimulante fazer a minha transmissão da minha herança para os meus filhos como pessoa física. Por quê? Porque, no inventário, a Receita Federal, a Receita Estadual, tem competência para reavaliar o patrimônio das pessoas físicas. Quando eu tenho esse risco de reavaliação do meu patrimônio, eu tenho também o risco de recolher uma quantidade de impostos sobre uma base de cálculo muito maior. Não será observado o que está contabilizado ou o que está registrado na minha Declaração de Imposto de Renda. Necessariamente, aquele patrimônio, aqueles bens que estão sendo transmitidos, eles serão reavaliados. Por quê? Para a pessoa física, a Receita Federal e Estadual têm competência de fazer essa reavaliação. Ao passo que, para a pessoa jurídica, eu não tenho esse risco, eu não corro esse risco. A pessoa jurídica vai transmitir o patrimônio dela sem que tenha reavaliação nem de Receita Federal nem de Receita Estadual. Ela vai fazer essa transmissão através de alguns mecanismos. Vamos ver. Então, qual que é a aposta hoje? A aposta hoje é fazer planejamento para prosseguirmos nos negócios da família cada vez com maior possibilidade de sucesso e fazermos, com esse planejamento, economia tributária e economia na sucessão, economia na transmissão do meu patrimônio para os meus herdeiros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de alguns mecanismos. Para a família, para o patrimônio de uma família, um dos melhores mecanismos de se fazer a transmissão desse patrimônio e garantir que esse patrimônio seja preservado e multiplicado de geração em geração, é a criação da holding patrimônio patrimonial. O que é uma holding patrimonial? A holding vem do verbo to hold, que significa segurar, controlar. E a holding patrimonial é, na verdade, uma forma de administrar e controlar empresas. Então, a holding, ela nasceu quando nasceu a lei das sociedades anônimas no Brasil. Então, ela não é nem nova, mas também não é muito antiga. A lei das SAs, quando foi criada, ela possibilitou que uma empresa no Brasil fosse constituída para gerir e para administrar outras empresas. Aí, nesse momento, nós passamos a ter a figura da controladora. E essa ferramenta e essa possibilidade trouxe uma forma de administrar o patrimônio de uma família. Por quê? Porque, através de uma holding patrimonial, eu consigo concentrar os interesses de toda aquela família. Eu coloco nessa holding patrimonial todos os imóveis, todas as empresas. Então, quando eu falo de fazendeiro, de agronegócios, pode ser que eu esteja falando de duas, três empresas de agronegócios que tenha na minha fazenda. A empresa que desenvolve e que faz a venda do leite, a empresa que faz a compra e venda de insumos. Eu tenho várias possibilidades dentro de uma fazenda de criar outros negócios. E como que eu, como dono e como patriarca e matriarca, posso fazer com que esse patrimônio seja transmitido de geração a geração, com segurança, com economia e com tratamento profissional? Criando a roda patrimonial. Eu crio a roda patrimonial, então, com três objetivos primeiros. O primeiro objetivo de criar uma roda patrimonial é concentrar o patrimônio. O segundo objetivo é possibilitar a economia tributária. O terceiro objetivo é facilitar a sucessão. Nós sabemos que os fazendeiros têm um lema que eles dizem sempre, terra não se vende, terra só se compra. A gente já ouviu isso, não é? Terra não se vende, terra só se compra. E o que eles fazem ainda hoje, muito repetidamente? Eles conseguem fazer um patrimônio e criar uma riqueza muito interessante. E criam uma fazenda com uma sede espetacular, com uma plantação espetacular. Tudo de primeiríssima qualidade. Mas eles têm três filhos. Aí o que eles pensam? Eu vou precisar de comprar uma outra sede, criar uma outra fazenda, criar uma outra estrutura, porque eu preciso também de criar uma outra riqueza para o filho dois. Aí preciso também de fazer isso para o filho três. E aí eu tenho três fazendas, três negócios completamente diferentes e começo a ficar, a perder o controle daquilo tudo. E pode ser que um dos filhos não tenha habilidade nem interesse para continuar com o negócio da fazenda. Qual seria, então, a forma desse pai garantir que esse filho possa ter a segurança daquele trabalho todo que ele construiu e daquela riqueza toda que ele construiu durante uma vida? Como aquele pai pode garantir a esse filho que possa usufruir dessa riqueza sem o risco de perdê-la nesse período de tempo, por falta de habilidade, de interesse, de competência, o mais rápido possível, ele precisa de criar uma roda patrimonial. Por quê? Porque, através de uma roda patrimonial, ele vai concentrar todos os interesses daquela família. Eu tenho três fazendas porque eu tenho três filhos? Está bom, eu tenho três fazendas, mas eu posso comprar um maquinário só para usar nas três fazendas. Eu posso contratar um agrônomo para as três fazendas. Eu posso contratar pessoal e dividir nessas três fazendas. Então, eu posso começar a otimizar a administração daquele negócio. Ou posso pensar diferente, eu posso não comprar três fazendas. Eu posso, de repente, ampliar a fazenda que eu já tenho e fazer com que aquela fazenda produza riqueza para três filhos, sem que eu precise de estar em três lugares diferentes. Vai depender muito dos filhos, porque, se eu tenho filhos com habilidades, eu posso ter lugares diferentes. Mas, se eu tenho filhos que não têm habilidade no negócio, eu preciso concentrar os negócios. E, quando eu concentro os negócios, eu posso, inclusive, ao criar a roda patrimonial, em comunhão com os filhos e com a matriarca, criar um convencimento da família de que o mais inteligente é profissionalizar toda aquela riqueza e contratar um administrador externo. Por que não? Se os meus filhos não têm habilidade para manter o negócio e fazer o negócio crescer, eu preciso garantir que o negócio se mantenha bom, firme. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de uma administração profissional. E, como essa administração profissional tem que ser muito transparente, os filhos ficam com todas as informações em mãos. Eu tenho um filho que é médico, não vai nunca querer tomar conta de uma fazenda. Tem um outro que é surfista, não vai vir para uma fazenda. Mas eles vão ter aquele patrimônio rendendo em segurança através, por exemplo, de uma administração profissional externa. pode ser uma alternativa. Então, quando eu transmito o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, objetivando criar essa empresa, que é chamada de holding patrimonial, familiar, com foco nesse momento que nós estamos juntos conversando, com o patrimônio rural, eu consigo, com esse artifício legal, com esse mecanismo legal, eu consigo concentrar essa riqueza toda e fazer com que isso seja transmitido com segurança. Como faço isso? Através de transmissão do meu patrimônio para os meus filhos. Qual é a vantagem de fazer a transmissão desse patrimônio para os meus filhos quando eu crio uma holding patrimonial? Primeiro que eu vou fazer a transmissão desse patrimônio, mas eu vou criar uma cláusula e vou criar aqui segurança para que eu continue tendo o domínio do negócio. Então, o pai e a mãe, que construíram aquela riqueza, não vão perder o controle do negócio ao formatarem a sua fortuna e a sua riqueza através de uma roda de patrimonial. Por quê? Porque eles podem fazer a doação com o usufruto vitalício. Esse usufruto vitalício é importante que seja feito através de um documento apartado do contrato social, que pode ser um contrato social, mas também pode ser um estatuto, porque podemos tratar da roda de patrimonial como empresa limitada e podemos tratar da roda de patrimonial como uma sociedade anônima. Na maioria das vezes, é o formato da limitada que é utilizado. Por quê? Porque é mais simples, é mais barato, é mais fácil de controlar e atende a essa fortuna, não tem problema. Então, o mais fácil é sempre estar criando uma roda através do mecanismo de uma sociedade limitada, limitada por lucro real, lucro presumido. Normalmente, as fazendas, a apuração contábil é por lucro real, porque tem muita despesa. Então, é mais interessante. Mas, às vezes, a roda, que é a controladora, pode ser uma contabilidade feita pelo lucro presumido. É preciso fazer uma análise de cada situação dessas. Mas, quando o patriarca faz esse movimento com o patrimônio para os filhos, ele pode fazer, então, uma títula de doação com reserva de usufruto vitalício, ou ele pode simplesmente colocar os filhos naquela sociedade e prever em cláusula contratual como aquelas cotas que são dele, que ele, na verdade, vai ter a maioria das cotas junto com a esposa, como aquelas cotas vão ser transmitidas para aqueles filhos na ausência dele. Então, nós estaríamos nesse contrato social, que é uma peça superimportante, no momento em que se está criando uma roda patrimonial. Porque é nesse documento que nós vamos legislar em causa própria. Nós vamos criar as nossas leis entre nós e os nossos filhos. É nesse momento que nós vamos legislar o futuro da roda patrimonial. Como ela vai ser transmitida, como vai acontecer a administração. Nesse momento, esse documento chamado contrato social é único. Não existe uma família que vá ter um contrato social de roda igual a outro. Por quê? Porque os interesses não são iguais. A realidade daquela família não é igual à realidade da outra família. E muito assusta a gente quando faz uma pesquisa de campo e vê que a maioria dos contratos de roda patrimonial parece que foram todos copiados um do outro. Só que, nos momentos de dificuldade ou nos momentos em que não haja convergência de interesses num determinado negócio ou numa determinada compra ou numa determinada venda, vamos ver que não temos ferramenta adequada para suprir aquela situação que está se apresentando. Então, o contrato social precisa prever a realidade da família. Então, eu tenho um filho que é muito problemático, traz muito problema para a família, mas eu quero garantir o segurança daquele filho. Eu tenho que criar nesse contrato social cláusulas que impeçam aquele filho de gerir aquela família, de gerir aquela empresa em determinadas situações. Ou, em todas as situações, eu preciso criar mecanismos naquele contrato social para garantir que aquele filho tenha um irmão que cuide dos interesses dele dentro da empresa e fale por ele dentro da empresa. Porque, às vezes, ele não tem competência e ele não tem como gerar uma decisão madura, séria, serena, porque, para ele, isso não está ao alcance dele. Então, é preciso que um irmão tenha essa habilidade. E aí, um irmão, quando tiver de fazer um voto em uma assembleia, por exemplo, dentro daquela empresa, ele vai fazer esse voto considerando os interesses dele e do irmão como se fossem dele. Então, várias e várias peculiaridades são necessárias de serem estudadas e são necessárias de serem montadas para que elas realmente ofereçam segurança para aquela família. Então, o contrato social é muito importante. Além do contrato social, o acordo de cotistas também é muito importante. É nesse acordo que nós vamos limitar, por exemplo, a venda de cotas sociais para terceiros. é que nós vamos dar voto político para alguns filhos e não vamos dar voto político para o outro. Porque ser dono de cota social é uma coisa. Ser dono de decisão política dentro da empresa é outra coisa. se eu não prever se eu não fizer uma previsão das decisões políticas dentro da empresa, o direito a voto pura e simplesmente não vai mudar a situação de um administrador, por exemplo, dentro daquela empresa. Então, é preciso que o filho tenha, além do direito ao voto, ele tem que ter direito ao voto político. Esse voto político é que vai, por exemplo, decidir pela venda ou não de um imóvel, pela venda ou não de uma empresa, pelo gravame ou não de um bem, pela hipoteca ou não de um outro bem. Além disso, eu preciso também de fazer um acordo para a instituição desse usufruto. Por quê? Porque eu posso também instituir esse usufruto com algumas particularidades. Por exemplo, se eu fiz a doação para algum filho e mantive sobre aquela doação o usufruto e aquele filho morreu primeiro que eu, aquelas cotas não vão ser revertidas para a sociedade? Elas podem ser revertidas para a sociedade e divididas entre os irmãos, mas elas também podem ser revertidas para o pai e para a mãe. Eu vou prever tudo isso. Eu vou prever que o gerro e a nora não entram na sociedade, porque é uma sociedade em que pais, filhos e netos, descendentes diretos, é que poderão ser sócios naquela empresa, por exemplo. Isso tudo eu vou prever em um acordo de cotistas e muitas outras particularidades. E aí foi decidido pela família, depois de várias e várias reuniões que são necessárias, porque preciso que a família realmente entenda o processo e ela realmente participe desse processo. A Holden será criada. Como que a Holden vai ser criada? Vai ser criada em que o pai e a mãe ficam com 88% das cotas e 12% das cotas ficam com os filhos. Só que nesse momento eu posso ter algumas possibilidades diferentes de formar essa sociedade. Eu posso manter o pai e o filho com 88% ou eu posso manter o pai e a mãe como usufrutuários e os filhos com todas as outras cotas. ou seja, quando eu transmito todo o meu patrimônio, 100% dele, para os filhos, o que eu fiz, na verdade? Antecipei todo o meu inventário, não foi? Fiz todo o planejamento sucessório. Por quê? Eu concentrei toda a minha riqueza, todas as minhas empresas, todos os meus imóveis dentro de uma única empresa, um único CNPJ. Debaixo desse CNPJ, eu doei 100% do patrimônio e mantive o usufruto vitalício. Então, só eu assino, só eu compro, só eu vendo. Por quê? Além de administrador, eu sou usufrutuário. Usufrutuário é aquele que explora e recebe os frutos gerados por esse patrimônio. Então, eu posso fazer isso dessa forma. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar o seguinte. Se eu fizer isso imediatamente, eu vou recolher 4% de TCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. eu vou recolher 4% nesse momento, porque eu estou transmitindo 100% da minha herança, do meu patrimônio para os meus filhos. Eu já estou fazendo a transmissão. E posso ainda fazer uma transmissão diferenciada. Por quê? 50% do meu patrimônio é dos meus filhos. É a parte legítima dos meus filhos. E 50% do meu patrimônio eu posso deixar para quem eu quiser. Então, de repente, eu posso deixar, inclusive, mais patrimônio para determinado filho do que para outro filho. Porque, de repente, determinado filho precisa mais. Não sei. Cada família vai ter que fazer a sua escolha. O objeto social é muito importante quando eu crio a holding. Então, eu decidi como vou fazer a minha transmissão, se ela é integral ou não. já superei a parte da sociedade em relação às cotas sociais. Superado isso, eu vou para o objeto social dessa sociedade holding patrimonial rural, familiar. Qual vai ser o objeto dessa sociedade? Aluguéis, compra e venda de insumos, por exemplo, comercialização da safra. Eu concentrei os interesses da família, daquele agronegócio pujante dentro de uma holding patrimonial. Por que é importante que eu coloque os aluguéis? Porque pode ser que naquela família já tenha renda de locação. E nós sabemos que a renda de locação, se ela não for feita através de uma administração, de uma empresa, ela vai gerar para o dono daquela riqueza, 27,5% de imposto, não é isso? Eu tenho uma locação que seja maior do que 5 mil reais, eu já tenho que pagar 27,5% de imposto, não é isso? Se eu tenho uma empresa que administra os imóveis próprios, eu já tenho o benefício de recolher menos. E se eu coloco na holding, eu já faço a sucessão e ainda recolho também com a possibilidade de fazer nesse planejamento um recolhimento de 11,33%. Então, ao invés de recolhermos 27,5% de aluguel todo mês, nós vamos recolher 11,33% e nesse 11,33% estão embutidos todos os tributos, PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Bom, o objeto social formatado, qual o próximo passo? Qual o capital? capital da empresa. Então, o capital da empresa, nesse exemplo que eu trouxe, ele é formado pelas terras da fazenda, ele é formado pelos imóveis que estão alugados, gerando renda e pagando 27,5% de imposto. Esse contrato social, ele ainda é composto pelas benfeitorias que foram feitas nesse imóvel e pelas máquinas e equipamentos que eu vou usar na minha lavoura, por exemplo. Está lá. Criamos uma hold patrimonial com capital integralizado de 100 milhões, 91 milhões de terras, 7,5 milhões de imóveis e 1,5 milhão de benfeitorias. Isso não está integralizado no capital social da empresa. Eu criei uma empresa então de 100 milhões. Quais são as vantagens que eu consegui obter com esse planejamento tributário e sucessório? Eu consegui reduzir o ITR porque quando eu faço o recolhimento do ITR em várias guias separadas, porque eu tenho várias terras separadas com vários números de ITR separados, eu tenho uma arrecadação maior. Quando eu unifico todos os ITRs, os impostos territoriais rurais, eu pago menos. Então, eu consigo fazer uma redução quando eu levo. Mesmo que aquelas terras estejam espalhadas, eu consigo fazer o recolhimento porque eu estou colocando todos sob um único dono, que é um CNPJ, único, exclusivo, e concentro essas terras se elas forem contíguas, por exemplo. Senão, não terei jeito, mas se forem contíguas, eu terei como fazer essa unificação. Quando eu faço a transmissão do meu patrimônio para a pessoa jurídica constituindo aquela empresa, eu teria que pagar o ITBI. Por quê? Porque toda vez que eu transmito o patrimônio, eu pago o ITBI, porque qual a base de cálculo do ITBI? Qual o fato gerador do ITBI? Primeiro, o fato gerador do ITBI é a transmissão. A base de cálculo do ITBI varia de 2% até 5%. Depende do lugar. Se eu, voltando aqui um pouquinho, desculpa, voltando aqui um pouquinho, se eu estou dizendo que eu tenho uma renda mensal de imóveis de R$ 7,5 milhões, eu tenho um capital integralizado de R$ 100 milhões, essa minha holding vai produzir uma riqueza que eu vou ter que fazer o planejamento para, quando computar o faturamento dos aluguéis, eu preciso ter planejado realmente com muita seriedade, com muito detalhamento, para que, ao final, eu obtenha um número que o faturamento das locações seja menor que o faturamento que eu vou obter com a safra, por exemplo. Por quê? pode ser mais de 5 milhões a pouco. Isso. Isso. Aí você tem incidência. Isso mesmo, muito obrigada. Então, o ITBI, ele tem, na verdade, essa possibilidade que veio na nossa Constituição Federal, garantida também pelo nosso Código Tributário Nacional. a nossa Constituição Federal e o Código Tributário Nacional falam exatamente isso que o colega pontuou muito bem. Toda empresa que ela é constituída também com integralização de imóveis no seu capital social, se o faturamento dela não for preponderantemente imobiliário, ou seja, menor que 50%, ela não precisa pagar o ITBI quando ela faz a transmissão. Ou seja, o fato gerador existiu. Houve a transmissão da pessoa física para criar a pessoa jurídica, mas a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional possibilitou que naquela operação não houvesse incidência. Então, não é isenção, é, na verdade, não incidência do ITBI. Então, eu consigo transmitir esse patrimônio todo para a Roldem sem ter gastos com o ITBI. O IPC-MD eu tenho que pagar. Em algum momento eu vou ter que pagar. O patrimônio é meu e eu estou transmitindo, doando para os meus filhos. Eu vou ter que pagar. Eu posso escolher como pagar. No Estado de São Paulo, ainda, por enquanto, até hoje, é 4%. Então, 4% da minha riqueza eu tenho que pagar de TBI, da minha riqueza imobiliária. vamos nos concentrar aqui nos impostos que vão ser gerados pela transmissão desse patrimônio. Eu vou ter que recolher, então, 4% daquela riqueza que é 91 mais 7,500 mais 1.500. Isso é a composição da minha riqueza imobiliária. Eu tenho que recolher 4%. Só que, ainda assim, eu vou estar em vantagem. Por quê? Porque eu posso recolher esses 4% nesse ato se eu quero já deixar essa vida definida para os meus filhos. Eu recolho já esses 4% na totalidade. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquele meu, que aquela minha riqueza se for reavaliada, ela pode ser maior. Porque eu tenho certeza que os impostos no futuro, quando eu morrer, aquele patrimônio já será outro e os valores dos impostos, eu não sei quanto serão. Qual será a alíquota? Eu não sei quantos serão os impostos. Então, se eu quero já deixar definitivo, eu recolho nesse ato 4%. Ainda assim, eu consigo entender e eu consigo perceber que estou na vantagem. Porque eu estou recolhendo 4% daquele histórico que tem na minha última declaração do imposto de renda, que certamente vai ser obedecida. Aí posso pensar num outro formato. Posso pensar em que a lei me permite que eu recolha dois terços dos 4% quando faço a doação. E posso deixar um terço para o momento em que efetivamente o usufruto seja extinto, ou seja, na morte do pai e da mãe. Posso, então, escolher qual das duas formas que seria mais interessante. Isso é possível de ser feito nesse planejamento. Essa sucessão planejada, então, as doações vão ser feitas na forma que eu quero, porque eu não já falei para vocês que eu preciso respeitar a legítima em 50%, mas os outros 50% eu posso dividir diferentemente entre os filhos? Então, eu vou fazer a doação da forma que eu também estou escolhendo. Então, eu não estou deixando um terceiro para decidir por mim. Eu estou decidindo por mim em conjunto e em harmonia com os meus filhos, porque, se eu não fizer isso, um terceiro vai decidir por mim. Quem é o terceiro? O judiciário, o advogado que vai fazer, se por acaso a família for toda constituída por pessoas maiores, o advogado, lógico, vai fazer dentro da lei, mas vai fazer dentro da lei sem fazer distinção que, às vezes, é necessária porque um filho às vezes precisa mesmo de ter um percentual diferenciado. Quando eu crio uma holding, também não é mil maravilhas, não é? O que eu tenho de inconveniente quando eu crio uma holding? Eu tenho que fazer uma contribuição sindical. Por quê? O sindicato patronal vai me cobrar e ele vai me cobrar de 112 até 52 mil reais por ano. Ele vai cobrar de acordo com uma tabela que ele joga para calcular considerando o capital social da minha empresa. Só que essa contribuição sindical está sendo objeto de inúmeros e inúmeros recursos. E eu posso dizer para vocês que atualmente a maioria absoluta tem ganhado na justiça e tem ficado isenta desse pagamento. Por quê? Porque quando eu crio uma holding patrimonial, eu estou criando um CNPJ para controlar o meu patrimônio. E necessariamente naquela empresa pode ser que eu não tenha empregado nenhum. Porque um CNPJ é simplesmente prefeitos contábeis de juntar toda aquela riqueza num único CNPJ e fazer uma contabilidade única. E nesses casos, quando eu não tenho empregados, a justiça tem determinado que não seja feita a cobrança de contribuição sindical. Por quê? Porque, além de não ter empregado, a holding patrimonial ainda não tem a figura de um sindicato contributivo. Porque o sindicato é de serviço, ele é de indústria, mas de empresas controladoras ainda não tem essa figura muito explícita. Então, o que eles têm utilizado? Eles têm utilizado o sindicato dos contadores, que também prestam serviços, para buscar essa receita. E esses SECONs, SESCOM, o SESCOM, que é o sindicato dos contabilistas, eles têm perdido essas ações. Então, acredito que isso também não vai prosperar, mas é devido. Então, se você não pagar, você pode correr o risco de ser cobrado pelo jurídico do sindicato. E aí vai ter que fazer a sua defesa. Tem um custo contábil, porque é uma empresa. Então, eu vou ter um custo contábil aqui. Eu vou ter que recolher o ITC-MD ou não vou ter que recolher nada, dependendo da minha opção que eu tenha feito na época da constituição da empresa. Então, ou eu recolho ou eu não recolho nada. Mas o ITC-MD, se eu não tivesse recolhido aqui, eu teria que recolher no inventário. Então, ele incidiria de qualquer forma. E eu tenho ainda os emolumentos de cartório. Emolumentos de cartório é uma coisa também muito interessante, importante deixar claro para vocês, pelo seguinte. Tem assessores criando holding patrimoniais e promovendo, dentro dos cartórios de registro de imóveis, uma escritura pública fazendo a transmissão daquele patrimônio para a pessoa jurídica, que não é necessário. Então, você pode fazer uma escritura pública? Pode, mas você quer gastar mais? Então, gasta. É, você vai gastar mais? Agora, você precisa fazer escritura pública? Não. Por quê? Porque o contrato social vai vir descrevendo todo o patrimônio imobiliário que foi revertido para criar essa empresa. E, quando a gente cria esse contrato social, a gente descreve esse patrimônio obedecendo todos os rigores de um registro imobiliário, ou seja, no maior detalhamento possível. esse documento, quando é levado para a junta comercial, ele tem fé pública, ele ganha publicidade. Não é que ele tenha fé pública, ele ganha publicidade, porque, na junta comercial, o documento é público. Essa publicidade é que faz com que a gente vá para o cartório de registro de imóveis e não tenha que fazer uma escritura. A gente, necessariamente, precisa simplesmente levar uma cópia autenticada desse contrato social, que já é um documento público, e a matrícula do imóvel e alguns outros documentos, o requerimento e o cartório de registro de imóveis vai fazer, então, uma verbação de que, naquela matrícula, aquele patrimônio que era do José passou para José Participações Limitada, que é a família do José. E aí, eu vou pagar só emolumentos de cartório, que é muito mais barato. Por exemplo, numa holding de R$ 12 milhões, eu vou gastar por volta de R$ 7 mil. Numa holding que tem imóveis de R$ 5 milhões, eu vou gastar por volta de R$ 5 mil. A diferença é muito grande. Então, é preciso ter bastante atenção para que não tenha de fazer recolhimentos que não são necessários. e muitas das vezes é feita uma escritura pública quando não tem a menor necessidade de ser feita. E aqui eu trago para vocês um paralelo entre os benefícios de fazer o planejamento para o futuro e não fazer o planejamento para o futuro. que escolha que nós vamos fazer? Se eu vou fazer um planejamento para o futuro criando uma holding ou se eu vou deixar que a vida... deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar e vamos comer o boi aos bifes. Um bife de cada vez. Vamos esperar que as coisas aconteçam. Então, quando eu morrer, meus filhos vão ter capacidade para resolver enfrentar os problemas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que no inventário eles vão ter que recolher o ITCMD. Por quê? Porque não criou-se a holding patrimonial. Quanto que vai ser 4% de um valor atualizado? Qual vai ser o valor daquele patrimônio? Se eu não recolher esse valor, eu não consigo terminar esse inventário. Quanto tempo que demora o inventário? Só Deus sabe. 5 anos, é verdade, 5 anos eu sou bem otimista. Os honorários de advogado, aqui em São Paulo, tem um acordo com os advogados. Em Minas Gerais não tem esse acordo, mas aqui em São Paulo tem. Aqui em São Paulo, para fazer um inventário, eu posso cobrar menos de 10%, eu posso cobrar 6%. Porque, se eu cobrar menos do que a tabela, é a mesma coisa do corretor. Eu estou infringindo uma norma ética. Eu cobro 6% para a venda de imóveis, não é isso? O advogado é a mesma coisa. Se ele cobrar menos de 10%, ele também está infringindo a ética. Por quê? Porque ele está fazendo concorrência desleal com seus colegas. Inclusive no via cartório também? Inclusive no via cartório? Não, não. No via cartório são outros honorários, mas inventário é 10%. No estado de São Paulo, 6%. Ainda assim, vamos pensar naquela fortuna de 100 milhões. 6% dão? 6 milhões a título de honorários. Ainda, meus filhos vão ter que pagar aquelas averbações todas, que vão ser os mesmos custos que eu tive quando criei a holding. Por quê? Porque, na verdade, aquele patrimônio está saindo da empresa, aliás, está saindo do pai, transmitindo para os filhos, então, na verdade, ele está fazendo uma transmissão que é legal e usa-se, então, a mesma tabela de incorporação do cartório. Eu vou ganhar, vou ter o mesmo gasto. O ITCMD, eu vou gastar 4 milhões naquele nosso exemplo, porque nós não falamos que tínhamos 100 milhões de patrimônio imobiliário? Então, eu vou gastar 4 milhões mais 6 milhões de advogados, mais as custas do processo, que eu só vou saber no final quanto vai ser, porque teve dirigência, teve perícia, teve isso, teve aquilo, não sei quanto vai ser. ao passo que, se eu constituir uma roda patrimonial, eu fiz a transmissão da minha herança para os meus filhos no máximo em 30 dias, porque como é que é feita a transmissão? Fazendo alteração no contrato social, puro e simplesmente. O contrato social alterado dizendo que fulano faleceu, que as cotas dele foram transmitidas para o cotista tal, e as cotas do cotista 1, 2 e 3 passaram a ser X, Y e Z. Ponto. Os honorários? Zero. Por quê? Quem vai fazer essa alteração? Sou eu mesmo, meu contador? Eu não vou ter custos com isso. Eu não vou ter custos de processo. Eu não vou ter custos de averbação, porque todos os imóveis já estavam averbados naquela empresa. Então, nós realmente não temos outro caminho mais inteligente do que o planejamento. E não temos outro caminho mais inteligente do que o planejamento para o futuro, para o futuro das gerações. Eu deixo essa mensagem aqui para vocês, que eu até gostaria de ler, porque eu acho que é realmente um resumo do que nós tratamos, que é preciso entender que, assim como se modernizou a agricultura através do uso de novas máquinas e equipamentos, sementes, defensivos, fertilizantes, etc., a gestão da fazenda também tem de ser modernizada. O patriarca que agir projetando boas perspectivas para as novas gerações estará garantindo a continuidade dos negócios aos filhos e netos. e é realmente isso. É preciso que o fazendeiro saiba o momento em que tenha que passar o bastão. E passar o bastão o mais rapidamente e o mais harmonicamente possível. Tem um colega de vocês que queria fazer uma pergunta antes de terminar? Ah, está bom. Eu deixo aqui para vocês a base legal de tudo o que nós falamos. Essa base legal é para que vocês tenham fundamentos para passar para os seus clientes de que tudo o que nós falamos aqui não é nenhuma elucubração, nenhum devaneio de advogado, de professora. É planejamento com base legal. Tudo o que nós falamos é legal. E é possível de ser feito e precisa de ser conhecido para ser melhor explorado. Muito obrigada.